Eu gosto assim como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quando mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais como tu faz Quando eu me revolto, tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quando mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, paguei pra ver, não resisti Despreocupado, casco do desapegado Tente levar no embalo, ai me surpreendi Não sei porquê, mas quando eu vi Desse teu gingado, teu cabelo cacheado, castanho carmelado Como tu faz, quando eu me revolto, tu volta com a paz E sempre quero mais, quando mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais, como tu faz, quando eu me revolto Tu volta com a paz, viciado eu e sempre quero mais Quando mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais Eu anjo que caiu do céu, cruzou meu caminhão, meu caminhão Da divado, meu senhor que não me abandonou, me deu você pra eu Nunca mais caminhar sozinho, eu anjo que caiu do céu, cruzou meu caminhão, meu caminhão Da divado, meu senhor que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto, tu volta com a paz Tá doeu e sempre quero mais, quando mais eu me solto, tu me prende mais É bom demais